A CIDADE NO BRASIL 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 Passando! Acho que a gente tá bem. Tô vendo o prédio tá aqui. Qual andar que a gente vai? Quantos vips o Garrison disse que tinha? Três com o Kovic? Kovic e dois nativos. Ei, ei! Ei, calma! Calma! Tem que virar à esquerda. O prédio tá à esquerda. Merda, estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos a pé. Entendido. Vamos lá, regra. Ah, cara. O carro. Man, o gráfico tá lindo, mano. O gráfico tá lindo, 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 lindo. Lindo de morrer, mano. É uma pena que o jogo seja o centro do jogo. Olha lá como tem que virar um, né? Passei por cima de NPC e não atropelou. Não atropelou, não morreu. Mas não aconteceu nada. É como se ele fosse invisível. Vento. Como se fosse aquele personagem do Matrix Low. Chega até o teu. Então, no capítulo anterior, vocês viram que o Dune morreu, né? Morreu no carro. Tá no pé ou uma coisa? Ele também perdeu a perna. Uma morta horrível, mano. Ele também perdeu a perna. Depois... Morreu no afogado. Basicamente é isso. Morreu no afogado, né? É assim, ó. Dá pra ter uma visão do tempo, né? E agora eu tô aqui na China. Parece que ele tem... O que tá com essa aqui? É uma luta? Tem uma revolução aqui na China. Bora subir. Não sei se vocês vão colar o efeito da água, mano, sobre a parede. Não sei se vocês vão conseguir ver isso aí. Mas o gráfico desse jogo é... Aquele helicóptero não parece coisa boa. O gráfico desse jogo é muito bonito. O que é que tá acontecendo na China, mano? Tudo bem? Merda? O que que é isso? É melhor a gente ir pra lá! Essa é a travessa. Essa é a minha missão. Tá com essa uma agitira! Bora mesmo. Está minha missão chegar ao outro lado, né? Como objetivo é chegar ao outro lado. Têm polícias... Ainda não tem visto atrás de coisas. Temos que nos salvar. Fortaleza, mapa de 4. Mensagem, campo. Fortaleza, na escuta. Relatório de situação. Grande agrupamento dos soldados chineses em volta do ponto-alvo. Aparece operações especiais. Número ainda desconhecido, campo. Entendido. Ocedam com presença. A ele tira e ele esguelar rápido. Desligo. Entendido. 4 desligado. Uma mala aqui, abandonada. Alcance os vips. O que é que a chinesa está a falar, mano? O que ele vai dizer? Me deixaram fora. Sério? Corta no ar. Não acredito. O que ele vai dizer? O que é isso? O que aconteceu? Os guys me deixaram fora, mano. Era suposto que eu entrar por ali com eles ? A porta abriu e fechou, e eu não tenho acesso. O jogo está completamente bugado ainda. WTF? Eu não acredito nisso. Man, dei dois anos. Dois anos. Que é pro jogo ficar em condições de nada, man. Prepara. Ok, dê-me. Vou pegar a arma. O sapato do Irish. Que coisa é essa? Lançador de coquetel? Leva a gente pro hotel. Eu não estou vendo. Os VIP estão no último andar. Skybar, Skybridge. Só vem. Skybar, sempre na porra do teto. Irish. Como é que o negro tem nome de irlandês? Esse aqui é Pac-Man. Ah, sei. Aqui é... Fecha a porra da porra. Onde é? Onde é que tá aí? 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 Que merda... das armas não mudou muito tirar essa porcaria não vou andar com essa arma pequena isso aqui é uma shotgun não mudou muito uma shotgun essa cena do 4 com a hardline não mudou muito a forma de escolher as armas SHOTGUN não fui na direção da granada aqui inteligente eu sou ai os ganhos de 4 de cor da puta die madafucka iu da puta tira estou aqui para isso para dar belos tiros na granada esses dois dois dos barrigos estão não 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 mas esse jogo tem que ser oh isso tem que ser como os jogos antigos ou eu me lembro eu de jogar Metal of Honor Fuzinho, man Fuzinho, man Naquela torta também nem tinha essas opções De jogar Outro play Eu jogava aquela porcada Difícil, como é que agora eu não posso Fuzinho, tenho ajuda Tenho aliados Não faz absolutamente nada, man F*** Desperdício Fuzinho Fuzinho Quase Desperdício Esses Se memoriam Não faz absolutamente nada, man F*** Eu tenho que fazer tudo sozinho Vale a pena F*** Porra, a galera tem compromissões F*** F*** Olha, os aí passam sobre a porta, ou pela porta, não tem arma... Ai, meu Deus, de puta perda... Filho da puta... Vai, vai, vai! Vai! Não há uma caixa! Vamosolta, não dá? Não, não dá! – Ah! – Ah, não dá um não, não dá um força! – Ah, não dá um prazer. – Ah! – Ah! – Ah! 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 – Ah! ah! amta, não dá prazer! Ah! o 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